Olá, essa é a Meg e eu tô gravando esse vídeo para deixar o meu depoimento e a minha satisfação em relação à dieta natural elaborada pelo doutor Edgar. A Meg tem 10 anos e tinha diversos problemas de saúde, entre eles pele ferida, problema na vesícula, problema de lama biliar e hoje tá fazendo um mês que ela tá com essa dieta natural. E mais a partir da segunda semana eu já vi os benefícios dessa dieta na vida dela. A Meg tá mais disposta, as feridas desapareceram, ela não está mais inflamada e sem contar que é 100% de aproveitamento. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi mudar pra alimentação natural, super recomendo. Muito obrigada, doutora Edgar, por ter devolvido a saúde da Meg. Olha só, como que o animal fica feliz de estar recebendo alimentação natural, sem contar que é 100% de aproveitamento. Olha só, ela fica esperando já comer a alimentação natural. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, doutora Edgar, pela consultoria. E eu recomendo a todos que façam alimentação natural, porque devolveu pra minha cachorrinha, que tava condenada por outros veterinários, a saúde, a qualidade de vida e foi isso que eu busquei. Muito obrigada, doutora Edgar. Muito obrigada.